Bom, nós estamos aqui em Serra Talhada e eu estou com um grupo de vaqueiros que vai daqui a pouco para uma pegada de boi aqui na região do sertão do Pajéu, em Serra Talhada Onde é que vai ser a pega do boi hoje? Na ponte da serra Onde é que fica isso? Aqui é o lado de floresta Quanto tempo demora essa pega de boi? É hoje o dia e a noite, até amanhã Muito bem Quer dizer que tem muita pega de boi aqui na região, né? Tem Muito bem Vocês são daqui mesmo, da Serra Talhada? Quem é que vai fazer aí um canto para a gente? Eu Quem? Eu Então vamos lá Que errou Mulher, me apaixonei por você Quando lhe vi De paixão quase morri Meu amor, eu me entreguei Me magoei, você feriu meu sentimento Viver longe eu não aguento Porque tu partiu não sei Quando um vaqueiro vem e chora de saudade A essência é a verdade Que não dá pra superar Quando um olhar Cujuga algo crescente Mas o coração da gente Não diz tudo em um olhar